Seja muito bem-vindo ao Quem Sabe Prova! Eu sou o Ricardo, ela é a Carol Giglio, nós somos do canal DBV Mania, canal que respira desbravadores. E quando a gente junta com o Feliz Set Play, é isso que acontece. O primeiro game show pra você, desbravador! E nós estamos aqui hoje com dois clubes incríveis. Do meu lado direito, o clube Ômega! E aqui desse lado, o clube Pioneiros do Vale! E hoje nós vamos conhecer o último semifinalista. Roda a vinheta! E o que é o Quem Sabe Prova? É um game show que vai desenvolver ou testar as habilidades, as três ênfases do clube dos bravadores, que são... Físico, mental e espiritual. Ou seja, serão quatro jogos onde eles vão desenvolver, mostrar que eles sabem, aliás, provar que eles sabem. Mas quem são os desbravadores, Ricardo? Aqui no canal do Feliz Set Play tem um vídeo, é só você digitar quem são os desbravadores e você vai ver quem somos nós. Mas pra dar um resuminho, posso dar um resuminho? Pode. Resumindo, nós somos um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que trabalha com jovens de 10 a 15 anos. E a gente gosta de acampar, gosta de fazer trilha, gosta de fazer amarra, nó, fogueira e amamos Jesus também. Falando em desbravadores, vamos conhecer um pouco mais de perto, então, o primeiro clube de hoje. Vamos lá, Clube Ômega. Eu sou do Clube Ômega, estamos na central de Santo André, aqui na região do ABC, e hoje nós temos 85 membros. Nós somos um clube que já teve outros nomes, mas a partir do ano de 1994, nós temos esse nome Ômega. O Ômega é o meu clube do coração, porque desde quando eu entrei, eles sempre foram muito legais comigo. Eu amo muito participar das reuniões. Estar junto com o pessoal do meu clube é sempre bom. Eles me instruem, eles me ajudam a evoluir cada vez mais. Então, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é porque eu pertenço a essa família de lenço. O que eu mais gosto de fazer no Clube Ômega é a Ordem Unida. Eu estou no Pelotão de Elite, eu gostei muito de estar lá, né? São coisas muito legais no clube. A primeira vez que eu participei de um reality show, ainda é o primeiro da DBV Mania, então, assim, eu sempre quis aparecer no programa da DBV Mania, conhecer a Carol, o Ricardo. A nossa diretora associada, a Jéssica, ela informou no clube que teria esse programa, então, acabei começando a me preparar. Ela fez uma prova entre o clube e aí os melhores se saíram. Ela depois mandou o resultado e eu fiquei muito feliz e sabia que eu poderia apresentar o meu clube. Atenção, clube! Firme! E você deve estar se perguntando, por que o nome Ômega? E lá na Bíblia temos um versículo que Jesus, ele é o Alfa e o Ômega. E assim como começou, o Ômega, ele vai terminar e ele vai terminar conosco. Ômega! Descansar! E também, as nossas unidades, elas estão no alfabeto grego. O Ômega, ela é o alfabeto grego. Todas as nossas unidades começam com alguma letra do alfabeto grego. A gente tem a Beta, tem a Sigma e assim por diante. Eu sou desbravador que sozinho em frente do mil! Eu sou do clube Ômega mais forte do Brasil! Se é pra baixar! Se é pra correr! Eu sou do clube Ômega mais forte do Brasil! Eu sou do clube Ômega e assim por diante. Eu sou do clube Ômega, eu sou do clube. Eu sou do clube Ômega e assim por diante. Estamos aqui com o clube Ômega! Isabela, ou Isa, o Maxwell, que é Max, a Bianca e o Miguel, sejam muito bem-vindos ao Quem Sabe Prova. De que parte de São Paulo vocês são? Santo André. Santo André, legal. E agora me explica uma coisa. O que é ser Ômega pra vocês? Fala pra mim. Pode falar aqui, nesse microfone aqui do meio. Isso, vai, vai. Isso, muito bem. Ser Ômega é exercer os nossos princípios, amar os nossos irmãos de clube e todos, e amar principalmente a Jesus. Aê! E ter Ômega, parabéns Ômega. E desse lado, Rica? Agora eu quero conhecer o clube Pioneiros do Fábio. COMPETICIÕES 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 COMPETICIANQue a gente gosta de fazer. E eu me senti muito lisonjeado, muito feliz de participar, ainda mais quando eu não era o principal participador, eu não ia ser o líder, a diretoria, só que a gente conversou no nosso clube e aí eu acabei assumindo. Vamos lá, hein? Não envergonha agora, hein? Não envergonha. A mamãe e o papai de vocês vai ver o vexame, então faça bonitinho, hein? O Clube Pioneiros do Vale é daqui da Associação Paulista So, que fica na capital de São Paulo, e não tem uma data certa, a gente não tem um registro. Porém, o registro mais antigo que a gente encontrou dos Planeiros do Vale foi da década de 80. E por ser um clube de uma igreja pequena, então o clube participou de alguns eventos, tipo Campuris, coisas tranquilas. Só que nos últimos oito anos é onde teve a grande reviravolta. Porque assim, o segredo do Clube dos Bravadores, crescer um Clube dos Bravadores forte, eu acho que além da própria diretoria, mas é um Clube de Aventureiros forte. E aconteceu isso em 2015, 2016, o Clube de Aventureiros forte que tinha naquela igreja entregou uma leva muito boa de adolescentes para os Bravadores. Quem quisesse participar, a gente ia ter uma competição entre nós, para ver quem sabia mais. Quem estivesse mais preparado, quem estivesse mais estudado, podemos dizer assim. Quando eu fui escolhida por quem sabe prova, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que era uma oportunidade nova. A preparação foi difícil, viu? Foi, nossa, principalmente no dia ano, a gente já tinha se preparado bastante nos dias anteriores, nas semanas anteriores, mas no dia anterior a gente virou a noite estudando e se dedicando, foi bem legal, na verdade. A prova que a gente mais ensinou foi a do Tetris, quando o nosso diretor Bruno chegou, e aí ele pediu para a gente treinar, e aí a gente tinha que decorar como montar. Aí eu decorei. A prova que eu mais treinei foi o Tangram, eu treinei muito ele. Eu consegui montar ele já em dois segundos. A gente treinou bastante, uns ajudando o outro, com que a gente conseguisse ganhar, né? E eu às vezes percebi que o mais que a gente treinou mesmo foi as atividades, as que a gente achou que ia cair. E a gente sempre gostou de competição, o ar do nida, selos diferentes, né? Vou, ver, bate e vira. Eita, de novo! A primeira sensação que a gente teve quando foi chamado para esse game show é ver o reconhecimento do trabalho que a gente faz nos últimos anos. O Clube Pioneiros do Vale, por ser de um bairro humilde, famílias que passam dificuldades, eles têm que entender que, comparado a outras pessoas, eles sempre estão um passo atrás. Então eles precisam ser fortes e ser fortes duas vezes. O Clube Pioneiros do Vale, 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 o Clube Pioneiros Clube Pioneiros do Vale, estou aqui com o Miguel, com o Thomas, Cana, a Beatriz e com a Sara. Diz pra mim, de que lugar de São Paulo que vocês são e resume pra mim, o que é ser pioneiros do Vale? A gente é de São Paulo mesmo e ser pioneiros do Vale é ser o primeiro. Primeiro, ser pioneiro é ser o primeiro. Parabéns, pioneiros do Vale! É isso aí! Rick, eu amei essa analogia, ser pioneiro é ser o primeiro. Será que vão ser os primeiros hoje? Vamos ver, vamos ver. Mas assim, se eles forem os primeiros, o que eles vão ganhar? Cada participante já levou pra casa, ou seja, eles já chegaram ganhando. Um kit DBV Mania. Nesse kit eles têm uma camiseta da nossa coleção exclusiva DBV Mania. Assim como o boné também, da nossa coleção DBV Mania. Eles também estão levando uma meia exclusiva para desbravadores e também um livro. Ah, mas não é qualquer livro não, tá bom? O livro é o diário de um DBV. Esse formato mesmo que você tá pensando, o diário que faz sucesso no mundo inteiro. E gente, ele foi escrito pela Carol. Conta a história do Calu, um menino que não sabia o que era desbravador e descobriu de um jeito inusitável que um monte de aventura, confusão, você vai amar. Esse kit inteiro você consegue encontrar no nosso site, bbbmania.com.br. Ah, cada desbravador também já levou um arganel personalizado exclusivo do Quem Sabe Prova, que foi produzido pelos nossos parceiros da Metal Color. Se você quer um arganel personalizado para o seu clube, tá aí a dica. Cada participante dentro do seu kit também vai ganhar um trunfo do nosso evento, do Quem Sabe Prova. Esse trunfo é produzido pelos nossos parceiros, pela Crisã. Olha esse trunfo, gente. Olha essa alta definição. Que perfeição. Então você aí, diretor de clube, pastor regional, que precisa de um trunfo para o seu evento, é na Crisã. Mas os primeiros colocados, o que levam? Olha que incrível. Os três primeiros colocados vão receber um troféu exclusivo do evento. E olha que legal, cada participante ganha um mini troféu e uma medalha trunfo e o clube leva um troféu. Todos eles produzidos pela Evolução Brindes. Mais uma dica para você, medalha trunfo, troféu, arganel de MDF, Evolução Brindes. E o primeiro lugar, o clube vencedor da primeira edição do Quem Sabe Prova. Cada participante vai ganhar um par de botas, que nós chamamos de boots da Crisã. Olha os detalhes dessa boots. Que linda. Demais, né? Não é só isso, gente. A gente fez questão de dar um prêmio para o clube inteiro e não só para os participantes. Então o clube inteiro vai receber uma nova camiseta de atividades desenhada pela Prime Art. Vai ter aqui uma identificação que é o clube vencedor e produzida pela DBV Mania. Mais uma dica, você precisa de camiseta para o seu clube, DBV Mania, mas Prime Art é a combinação. Mas qual é o prêmio que eles mais querem? E o prêmio mais desejado de todos é o troféu de campeão da primeira edição do Quem Sabe Prova. Este troféu maravilhoso desenhado e produzido pela Prime Art. Vamos então para o primeiro jogo deste episódio que é Quem Sabe Responde. Então é o seguinte, olha. Nós vamos fazer as perguntas para vocês e esta prova vale 20 pontos cada pergunta. Beleza? A pergunta vai estar na tela e quando nós contarmos 3, 2, 1, vocês levantam a plaquinha com a alternativa juntos. Levantem juntos a plaquinha, beleza? Podem conversar entre si, vocês têm 15 segundos para responder as perguntas. Vamos lá então, Ica, primeira pergunta. Primeira pergunta sobre a história do clube de desbravadores. A pergunta é, quem organizou o primeiro campuri da divisão sul-americana? Alternativa A, José Maria Barbosa. Alternativa B, Pastor Cláudio Bels. Alternativa C, Pastor Grover Fatik. Acho que assim é, Fatik. Não sei como pronuncia. Alternativa D, Pastor E. 15 segundos, valendo. Quem organizou o primeiro campuri da divisão? O campuri da divisão sul-americana é um evento que envolve os 8 países aqui, 8 países da América do Sul. Isso para mostrar que o clube de desbravadores, ele é mundial. 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 Tempo esgotado. Atenção. Pastor Zé Maria Barbosa, Cláudio Bels, Pastor Grover, o Henry Fairabi em 3, 2, 1. Levantou. A alternativa C aqui, o clube pioneiros do Vale, Pastor Grover. Alternativa B, o clube Ômega. E a resposta certa é? E a resposta é letra B. Pastor Cláudio Bels. Pastor Cláudio Bels, parabéns Ômega. Um grande homem responsável, pioneiro, líder incrível que admiramos, que já descansa, que acampa no cemitério esperando a volta de Jesus. É isso aí. Ômega abre o placar com 20 pontos. Próxima pergunta. Prestem atenção na próxima pergunta. Como chamava o lugar onde as águas eram amargas no deserto? Letra A, Mara. Letra B, Amara. C, Sinai. Ou D, Jordão. Segundo. Segundo. Encontre um clube.com.br. Se você tem de 10 a 15 anos, pode participar com a gente de um clube pertinho da sua casa. 1. Acabou o tempo. Vamos lá. Vamos lá. Levantando a placinha em 3, 2, 1. Valendo. Vamos lá. Vamos lá. O clube Ômega disse letra B, Amara. E o clube pioneiros letra D, Jordão. E a resposta correta é A. Letra A, Mara. Quase Amara. Quase Amara. Clube Ômega continua com 20 pontos. Clube Pioneiros do Valendo. Mas também você pegou o pensado, né, Rica? Mara, Amara. É. É. Mas desbravador é assim, são detalhes. É, verdade. São detalhes. Mas parabéns, parabéns. Foi muito bem. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Não é uma pergunta tão simples. Vamos lá. É sobre o nosso uniforme. Existe um regulamento do nosso uniforme de galo, nosso uniforme oficial, que é maravilhoso. E a pergunta é, presta atenção. Qual destes itens é obrigatório na parte da frente da faixa de especialidades? A. Tira com o nome. B. Distintivo de função. C. Bandeira do país. D. Ou D. Distintivo de batismo. Tempo. 15 segundos. Essa pergunta não é fácil, eu confesso. Você tem esse item na sua faixa? Eu tenho esse item na minha faixa porque ele é obrigatório, então eu tenho. Ele tá lá costuradinho, bonitinho. Tá mesmo? Tá. Na parte da frente. Vocês vão ver. É. Em breve. Vamos ver. Acabou o tempo. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Pode levantar a alternativa. A alternativa C aqui para o Pioneiros do Vale. A alternativa C para o Ômega. E eles acertaram. Parabéns. Muito bem. Bandeira do país. Gente, parabéns. Estudaram. Eu tinha dúvida se acertar porque muita gente acha que atira com o nome, né? Que é o mais óbvio. Mas é a bandeira do país. Legal. Tiro zero do placar, Pioneiros. 20 pontos. 40 pontos. Clube Ômega. E vamos para a última pergunta deste jogo. Olhem para a tela. Olhem para a tela. E este sinal de pista aqui significa o quê? A. Final de pista. B. Caminho a evitar. C. Espere. Ou D. Volte ao início. 15 segundos. Olha só, pessoal de casa aí que você tá assistindo a gente. Nós fazemos várias trilhas legais. Muita trilha legal. Se você quiser fazer trilha... E a gente deixa uns sinais assim, sabe? Para o pessoal do outro grupo. É bem bacana, viu, gente? E este é um dos sinais de pista. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Levantem a porta em 3, 2, 1. Valendo. Letra A, Pioneiros. Letra A, Ômega. E a resposta está correta! Parabéns! Muito bem. Parabéns, arrasaram. Final de pista. Primeira rodada foi bem disputada aqui. Vamos ver então como terminou essa primeira rodada. Clube Ômega, 60 pontos! E só 20 pontos atrás. Pioneiros do Vale com 40 pontos. E muito jogo ainda vai rolar. Nesta prova, os desbravadores têm que provar que conhecem tudo sobre o nosso uniforme. O uniforme de gata. Eles vão sortear uma situação de um desbravador e eles têm que colocar exatamente o que está pedindo na situação. Quando terminar, eles conferem e, se tiver tudo certo, comemoram. Nesta prova, o desbravador tem que provar que ele sabe brincar, que ele tem coordenação motora e que ele consegue colocar a bolinha dentro do copo. Essa prova é a torre de Hanon. E o desbravador tem que provar que ele tem, sim, raciocínio lógico. Uma peça maior nunca pode estar em cima de uma peça menor. E não pode mover duas peças ao mesmo tempo. Tem que passar toda a torre de um pino ao outro. Estamos de volta agora com essa prova que é muito emocionante, porque aqui eles têm que mostrar. Quem sabe mostra o quê? Eles vão mostrar se eles são bons em trabalho em equipe, se eles são bons em raciocínio lógico, se eles são bons em brincar também, porque tudo isso você encontra no clube de desbravadores. Para isso, nós vamos chamar quem? Vamos chamar o conselheiro Caio, que vem chegar com tudo aqui na unidade. Pode chegar, Caio. Aê, Caio! Valeu! O Caio é um conselheiro do clube Pioneiros do Vale. Pode ficar, Caio. Pode ficar lá com sua equipe. Ele participou dos treinos, eles treinaram e agora ele vai ali para trás junto com eles e vai traçar uma estratégia ali. Aqui, Caio. Pode ir lá junto com a equipe. Qual é a melhor estratégia? Vai posicionar os seus participantes. Quando a gente falar valendo, o tempo começa. Quanto vale cada prova aqui? Cada prova aqui vale 20 pontos e o clube que conseguir em menos tempo ganha mais 20 pontos de bônus. Combinado? 80 pontos em jogo nessa prova. Combinado? Vamos lá? Em 3, 2, 1, valendo! Vai, 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 rapidinho. Pode ir uma atrás da outra, pode ir uma atrás da outra para você não perder tempo. Vai, 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 corre, 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 corre. Ai, pingou, saiu de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vai, 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 quase, quase Vai, 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 vai Que você consegue, você consegue, você já pegou o jeito Aê, uniforme, uniforme, uniforme Escolhe uma, escolhe uma aqui, escolhe uma aqui Vem aqui, vem aqui, escolhe uma, escolhe uma Aqui, é o seguinte É a Júlia, Júlia Ela tem todas as classes regulares de 10 a 13 anos Já começa, já começa Júlia, Júlia Ela tem todas as classes regulares De 10 a 13 anos E ela tem também As classes avançadas até Companheiro Vamos lá, classes As classes avançadas até Companheiro e as regulares até 13 anos, a Júlia Ela é secretária da unidade E ela é batizada Vamos lá, vamos lá Todas as classes até 13 anos Vai colocando, gente, tem bastante coisa Todas as classes avançadas Até companheiro Secretária da unidade Vamos rapidinho, rapidinho, rapidinho Vamos, 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 vamos Secretária da unidade Vamos, vamos, vamos Batizada Batizada Vamos lá, vamos lá O conselheiro não pode falar nessa prova Ele vai poder ajudar um pouquinho aqui Só na próxima prova Vai, 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 gente Vamos lá, vocês estudaram o uniforme Vocês estudaram o uniforme Vamos Vai, vai, que é por tempo Que é por tempo, que é por tempo Começa pelos mais fáceis Que você já sabe, que você tem certeza O tempo está correndo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Vai, 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 vai Quanto tempo nós temos? Já passou de 1 minuto e 55 Estamos chegando na fase 2 minutos Vamos, corre, 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 corre Lembrando que eles têm um tempo máximo de 5 minutos Para concluir toda a prova Então vamos lá, corre, corre Todas as classes regulares de 10 a 13 anos Todas as classes avançadas até companheiro Secretária da unidade e Batizada Vamos lá, e secretária Vai, vai, ajuda ela, gente Ajuda ela a pegar Quando vocês terminarem, levanta as duas mãos E a gente vai para a próxima prova Beleza Vamos lá, todas as classes regulares de 10 a 13 As classes avançadas até companheiro Secretária da unidade e Batizada Secretária da unidade e Batizada Vamos, gente, vamos Vocês estão perdendo muito tempo Vocês estão perdendo muito tempo Vai, vai, pensa Confere, olha, em todo mundo Confere, confere Até companheiro Vai, gente, vai, gente Vocês estão perdendo muito tempo nessa prova Muito tempo nessa prova Tem certeza? Tem certeza? Boa, levanta a mão Próxima prova, Torre de Hanoi Próxima prova, Torre de Hanoi Vai, 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 vai Torre de Hanoi, Torre de Hanoi Como é que é mesmo, Rica, essa prova? Ele não pode colocar uma peça maior sobre uma peça menor Ele tem que mover todas as peças de uma coluna para outra Uma peça de cada vez Isso E ele começou na, da esquerda, Rica Isso, ele começou desta ponta aqui da esquerda Ele vai levar todas para uma outra coluna Se ele conseguir mover a base Aí vai, né? Porque é o mais difícil A gente vê que ele tem técnica Ele treinou Ele treinou Ele treinou E ele está confiante Só precisa Três minutos e cinquenta e cinco Vamos lá Precisa ter agilidade Mas também raciocínio lógico Vocês têm um minuto para concluir a prova Ah, não, esse aqui não, né? Esse aqui tem mais Esse aqui são oito minutos Verdade É o outro que é cinco Isso, vamos lá, vamos lá Eles treinam, sabe? Mas na hora aqui eles ficam muito nervosos É difícil É sobre pressão Tudo é mais difícil E isso o Clube Esbravadores ajuda também A preparar os meninos para a vida Situações que eles têm que agir sob pressão Tomar decisões Preparar a mente Tudo isso Esse é uma ponta do nosso triângulo mental Eles estão aqui estudando E sendo desafiados no mental Aqui vai até oito minutos Essa prova Tem um total de oito minutos Vamos lá Cinco minutos Moveu a base Moveu a base Agora vai deslanchar Que é o mais difícil Mover a base é o mais difícil Depois que move a base Parece que vai Que deslancha Eu fico super tensa Não sei você, Rica Eu fico Vamos lá, vamos lá Você consegue Você consegue Cara, vamos lá Vamos lá Caio, só dando apoio moral Só dando apoio moral Eu sei que você está Nessa prova O Caio pode? Pode dar uma ajudazinha? Ah, então tá bom O conselheiro pode ajudar Dando as dicas Isso Porque na verdade Às vezes É tanta gente Tando dicas Que até atrapalha Cuidado, hein Você colocou uma peça maior Na de cima da menor O que não pode É duas pessoas Mover as pedras Vocês podem trocar Se quiserem Podem trocar Autos bravador Não tem problema Não sei se é uma boa tática Vocês tem que pensar Vamos lá Seis minutos e meio Vocês tem um minuto e meio Para terminar a prova Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Eu estou nervosa aqui Rica por eles Você vai conseguir Você vai conseguir Aê Conseguiu Aê Moveu a amarela Moveu a amarela Vamos lá Vamos lá Agora a gente vai, hein Aê Vamos lá Agora vai Agora vai Vamos lá Vai conseguir Vai conseguir Vai 50 segundos Vai conseguir Vai conseguir Azul Vamos lá Atenção Parou Parabéns Sete minutos e vinte Parabéns pioneiros Que nervoso Sete minutos e vinte Agora vamos para o Ômega Ômega E agora nós vamos conhecer Se o clube Ômega É rápido Ou não é São três provas Para isso eles vão contar Com a ajuda da diretora Associada Jéssica Que se junta ao time Aê 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 É assim que faz Muito legal Jéssica Já pode comentar aí Qual é a estratégia Que vocês vão usar Entre vocês Beleza Já está fechadinho ali Quem vai em cada prova Podem se posicionar Quando eu falar Tempo vale Beleza Vamos lá então Tudo pronto Tudo pronto Valendo Vai 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 Vamos lá Vai 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 Isso pode ir Pode ir Os primeiros arremessos São assim mesmo Tem que sentir a força Pode dar as bolinhas Pode dar as bolinhas Isso Pode trocar de participante Não tem problema Eles fizeram uma estratégia legal Quase E essa passou bem perto Essa passou bem perto Vai 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 Ó vou Uma bolinha é o suficiente De casa aí talvez pareça fácil né Você que está assistindo É só colocar a bolinha no copo Pois é Não é Não é fácil Não é Não é fácil Uh Essa passou pertinho 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 Uh Bateu Bateu na bolinha No copo Uh Nessa prova eles vão desenvolver aqui Um pouquinho de força né Coordenação motora E trabalha em equipe também Porque todos estão ali juntos Um pega a bolinha O outro joga O outro torce O outro chora O outro lamenta Vai 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 Quase 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 Uh Vai 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 Vocês estão pegando as manhas Tá quase Tá quase Vamos lá Um minuto Tá no jogo ainda Tá no jogo E a torcida vai 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 Vamos, 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 vamos. Aê! Uniforme, uniforme, uniforme. Rápido, ouve aqui, ouve aqui. Presta atenção, presta atenção. O Lucas tem todas as classes regulares de 10 a 14 anos. Ele tem também todas as classes avançadas de 10 a 14 anos. Nessa prova a diretoria só pode segurar ali a estrutura, não pode falar. Os bravadores podem ajudar. Ele é capitão da unidade e ele é batizado. Todas as classes de 10 a 14 anos. Só uma pessoa coloca, mas a outra pode entregar pra ela. Eles estão usando uma estratégia boa. Isso aí, vamos lá. Todas as classes regulares de 10 a 14 anos é batizado e é capitão da unidade. E todas as avançadas também de 10 a 14 anos. Eles estão ali neste momento colocando... Olha, ele fez todas as avançadas, Rika. É, de 10 a 14 anos. É um bom desbravador. Fez as classes avançadas. Ah lá, só falta um detalhe. Ou dois, ou três, ou quatro, ou dez. Depende, né, Rika? Vamos lá. Tá indo, tá indo. Classes regulares de 10 a 14 anos. Avançadas de 10 a 14 anos. Batizado capitão. Se vocês terminarem, pode levantar a mão. Terminou? Terminou? Vamos lá. Torre de Hanoi. Torre de Hanoi. Obrigada, Jéssica. Vamos lá. Torre de Hanoi. Torre de Hanoi. Você já conhece as regras. Eles podem... Ele pode mover uma peça de cada vez. E não pode colocar uma peça maior sobre uma peça menor. É tenso, é tenso. Mas ele tá indo muito bem. Começou naquela ponta. Onde tá sua mão esquerda. Podem ajudar, viu, gente? Se vocês acharem aí que dá pra dar uma ajudazinha. Mas ele tá indo bem, ele tá indo bem. Mover a base é o desafio. Quatro minutos e meio. Quantos movimentos, Ricardo, um profissional faz? Se não tiver nenhum movimento errado, com uma torre de Hanoi com seis peças, são 63 movimentos. Uau. Isso se não tiver nenhum movimento errado, com uma execução perfeita, mesmo assim já é bastante trabalho, bastante movimento. É muito raciocínio lógico. É muito raciocínio lógico. Essa verde tá te incomodando, hein? Vamos lá. Cinco minutos e meio. Cinco minutos e meio. Muito bem, muito bem. Conseguiu mover a base, mover a base, mover a base. 100 minutos e 10. Tem mais dois minutos pra terminar. É possível, é possível. É tempo suficiente pra terminar. O outro clube, o Clube Pioneiros, fez em sete minutos e... Quanto? E 20 segundos. E 20 segundos. Sete minutos. E 20 segundos. Um minuto. Vai, vai, vai. Calma, você consegue. Você consegue. Respira. Conseguiu mover a verde, conseguiu. Mas é amarela que ele tem que mover. Ah, é amarela, verdade. 50 segundos. Mas ele vai conseguir agora. Vai, 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 vai. Conseguiu amarela, conseguiu amarela. Você tem 20 segundos. Vamos, vamos. Sete minutos e 35 segundos. Calma, 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 calma. Vocês estão deixando ele nervoso. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, faltou muito pouco, muito pouco, muito pouco. Você moveu as últimas duas de uma vez, mas era questão de mais 20 segundos. Você ia conseguir fazer esse movimento. Mas parabéns, segundos de parabéns. E agora nós vamos contabilizar os pontos. Contabilizar os pontos. Essa prova foi de emocionar. Essa prova nunca deixa a desejar em emoção, gente. O coração fica... E a gente contabilizou os pontos. Contabilizamos os pontos. Clube Ômega, quantos pontos fez nessa prova? Clube Ômega fez 20 pontos nessa prova, totalizando 80 pontos. E aqui o Clube Pioneiros do Vale, nessa prova, eles fizeram 40 pontos. pontos, mais 20 pontos de bônus pelo tempo, e agora eles tem 100 pontos! Aê! Olha, e foi na boca do gol, viu? Porque eles fizeram com 7 minutos e 20, quase que eles não terminam, mas tem muito jogo ainda, porque só 20 pontos está... É muito pouco, gente. 20 pontos está ali, um do outro. É nada, até porque a próxima prova agora, quem não sabe, leva! E agora vai começar a prova, podemos dizer, mais saborosa deste dia? Não sei pra quem, né? Mas é a prova mais queridinha, todo mundo vai querer não levar uma tortada, mas pra isso, precisa fazer o quê? Responder a pergunta certa, porque quem não responde certo, leva! Bora lá, então, a classe de amigo, um de cada de amigo, vamos lá? Um de cada de amigo, quem vem? Lembrando que aqui, cada pergunta respondida de forma correta, vale 10 pontos. Pode pegar já a sua torta aqui, ó. 10 pontos, isso. Só que se você errar a resposta, você leva a tortada e os pontos vai pro outro time. Isso, mão na orelha, mão na orelha. Primeira pergunta de classe de amigo, ok? Que pode englobar várias coisas, tá? Não só a classe de amigo, ok? Presta atenção. Qual o maior felino da América do Sul? Ômega? É o... É a onça-pintada? Onça-pintada? Certa resposta! Ômega! Aê! Vecilo, Vecilo! Próxima pergunta. Muito bem, próximo, vamos lá? Vamos lá. Companheiro, quem vem? Companheiro. Companheiro, pergunta é Qual o principal nó utilizado pra salvamento? Lais de guia. Certa a resposta, Lais de guia! Vamos lá com carinho. Aê! Mais 10 pontos. Clube Ômega. Próxima pergunta. Pesquisador. Quem vem de pesquisador? Olha só, gente, a gente aprende vários nós aqui, viu? No Clube de Desbravadores e um deles é o Lais de guia, que serve para salvar as pessoas que caírem em buraco, em algum lugar aí. Então, prontos? Pesquisador. Qual o pin que colocamos no bolso, na aba, na aba do bolso direito do uniforme? Estatismo. Estatismo! Certa a resposta! Aê! Foi bonzinho, hein? Legal, legal. Foi bonzinho com você, hein? Vamos lá, pioneiro, pioneiro. Próxima pergunta, pioneiro. Pioneiro. Atenção, pioneiro. Meninas, mão na orelha. A pergunta é... Complete. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na... Tribulação. Certa a resposta, Ômega! Aê! Ela também foi carinhosa, ela também foi carinhosa. Vamos para a revanche? Nessa primeira rodada, o Clube Ômega acertou as quatro perguntas. Vamos lá, gente. 40 pontos para o Ômega aqui, hein? Vamos lá, amigo de novo, amigo de novo. Quem vem de amigo? Amigo agora é a revanche, hein? Vamos lá, vamos lá. Mão no ouvido, na orelha. Vamos lá. O que significa o amarelo do símbolo dos gravadores? Significa excelência. Excelência, certa resposta! Aê! Muito bem! Companheiro. Vamos lá. Próxima pergunta, companheiro. Companheiro. Próxima pergunta. Qual o nome do mar que Moisés abriu para o povo atravessar? Você foi meio... É... Jordão? Mar Jordão? Não! É o Mar Vermelho, Torta Nela! Torta Nela! 10 pontos pioneiros do vale! Muito bem, muito bem. Olha, em defesa dela, o Rio Jordão quem abriu foi Josué. É, e ele também foi aberto. Foi aberto, mas quem é Moisés abriu para o povo atravessar? Acho que eu vou cantar uma outra canção. Não, a gente pode continuar aqui. É que eu lembrei de uma música. Vamos lá, pesquisador, pesquisador. Eu queria cantar mais uma canção, mas não deixaram. Mão na orelha, mão na orelha. Qual o nome da mulher que escondeu os dois espias? Abre! Abre! Certa a resposta! Certa a resposta! Muito bem! Opa, dá uma travadinha. Vamos lá? Esse povo aqui é rápido no gatilho. Não importa se acerta, se aperta rápido. Vamos lá, pioneiros! Última pergunta do Torta na Cara, pioneiros. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando, está funcionando. Vamos lá. Pioneiro. Última pergunta. E eu vou te falar. É uma pergunta muito fácil. Então vale a velocidade. A pergunta é... O que um desbravador responde quando ele ouve maranata? O senhor logo... O senhor logo vem! Certa a resposta! Ela vibrou, ela respirou, ela... Ah, é muito carinhosa! Parabéns! Muito bem, gente. Como ficou essa rodada aqui, então? Do nosso Quem Não Sabe e Leva. O Clube Ômega acertou quantas questões? Seis questões! 60 pontos para o Clube Ômega! E 20 pontos para o Clube Pioneiros! Então agora o nosso placar atualizado. Olha só, olha só. Olha como a gente vai para o último quadro. Simplesmente, gente. 20 pontos. 140 pontos para o Ômega. 120 pontos para o Pioneiros. E o próximo quadro promete e muito! Porque agora, quem sabe, ganha! Quando o outro clube passou na nossa frente, a gente pensou. Vixe, mano, agora complicou. Sabe aqueles resultados que você vê? Ah, vai tomar o último, toma o igual. Não vai virar nunca. Se a gente vai ganhar? Eu acho que sim, viu? Acho que sim, que a gente já ganhou aqui algumas coisas. A parte que eu mais fiquei nervosa foi quando eu cheguei lá, que estava na hora da gente gravar. Aí eu tinha as câmeras, todo mundo olhando assim, as luzes, foi muito nervoso. É uma pressão que eu não sabia que ia colocar em mim, eu fiquei lá nervosa, mas eu consegui responder as coisas. Hoje, eu estou confiante que a gente pode ganhar, a gente já ganha a primeira parte e eu confio que a gente vai ganhar. A gente vai buscar, sim, porque a gente está determinado e a gente não vê aqui à toa. E assim, foi bem tenso na hora que a gente estava vendo a pontuação do outro clube subir e a nossa desbancando. Durante as provas, a parte mais difícil para mim foi a torre de Hanoi, que eu fui designado para montar ela, mas é uma coisa muito complicada, então acabei que nos últimos minutos aí eu estava quase conseguindo, mas não deu. Então foi a parte mais complicada para mim, foi a torre de Hanoi. E o nosso clube está chegando preparado. Você acha que a gente parou por aqui? Não, não. Espera só, vamos ver na hora do ringue. Não é, clube? E aí, ômega! Chegamos no último quadro, na última prova, no último grupo de provas, onde, sem dúvida nenhuma, vai definir o último semifinalista de hoje. Até porque é o seguinte, cada resposta certa vale 10 pontos e cada desafio cumprido vale 20 pontos. E a Lara vai explicar para a gente como vai funcionar essa prova. Nessa prova, o desbravador tem que provar que ele tem fôlego e também a agilidade. É uma atividade recreativa, onde ele tem que passar o copo com a bexiga, sem tocar no copo. Nessa prova, ele tem que colocar os 10 mandamentos em ordem. Os 10 mandamentos de Êxodo 20. Eles colocam em ordem os 10 mandamentos. Nessa prova, o desbravador tem que provar que conhece Levíticos 11, onde Deus ali colocou os animais permitidos e os não permitidos para nós os alimentarmos. Então, eles vão olhar ali vários animais e colocar no pote dos animais puros e impuros. E quando termina, comemora. Muito bem, então vocês entenderam. Cada resposta certa, 10 pontos. Cada desafio cumprido, 20 pontos. E o clube que fizer em menos tempo ganha mais 40 pontos de bônus. Ou seja, tudo pode mudar. Beleza? Vamos lá, pioneiros do Vale, estão preparados? Primeira pergunta. Qual era o nome da mãe de Ismael? Tem ponto. Era a serva de Jacob. Assis, a serva de Jacob. O nome da mãe de Ismael. A mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão. A mulher que foi para o deserto, porque Jacob não queria ela. E eu esqueci. O nervosismo às vezes esquece. Eles esqueceram, Rui. Se não sabe, passa melhor. Se não sabe, passa, passa. Passa, bexiga, bexiga, bexiga. Vamos lá, vamos lá. Agora eles têm que levar o copo de um lado para o outro. Ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela. Isso, não pode pôr a mão no copo. Vai, 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 vem, 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 vem. Aí, aí, joga, 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 joga. Corre, volta, volta, volta. Tudo bem, pode deixar aí, vai lá. Pode deixar, não tem problema, não tem problema. Pode derrubar. Isso, 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 isso. Muito bem, muito bem. Volta, 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 volta. Faltam duas, faltam dois, faltam dois. Aí, aí, volta, volta. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Último copo, último copo, último copo. Próxima pergunta aqui comigo. Próxima pergunta. No segundo, atenção, no segundo sonho de José, quais elementos se curvaram perante ele? O sol e as estrelas. Sol, estrela e lua. Sol, lua, estrelas, certa resposta. Certa resposta, 10 mandamentos, 10 mandamentos, 10 mandamentos. Aqui, 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 as plaquinhas. Coloca em ordem, coloca em ordem. Vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Podem ajudando. Uma pessoa só coloca no quadro. Isso, fica perto dela, fica perto dela. Isso, vamos, 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 vamos. Vamos, pioneiros do vale, vamos, pioneiros do vale. Isso, isso. Tá certo. Isso aí. Os dois mandamentos em ordem estão indo bem, estão indo rápido. Os cinco primeiros sempre são mais rápidos. Sei, sei, sei. Mas ela foi bem, ela tinha um raciocínio, ela tinha uma estratégia. Aê, fechou, fechou? Fechou, confere. Fechou, confere, vê se tá certo. Sim, vamos lá, vamos lá, animais puros e impuros. Pergunta, pergunta, pergunta antes, pergunta antes. Ah, desculpa, 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 tem uma pergunta. Me perdoem, me perdoem. De onde era a rainha que visitou o rei Salomão? Tinha um lugar. Rainha de? A rainha de? É, quer pensar? Uma rainha visitou o rei Salomão. Qual era, da onde era essa rainha? Rainha de? Pérsia? Não, não era Pérsia. Era... Gente, vocês têm que lembrar. Gente, vocês têm que lembrar. Passa, 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 passa. Passa, passa. Animais puros e impuros. Animais puros e impuros, de acordo com o Levítico, capítulo 11. Quais animais Deus permitiu que o homem se alimentasse e quais animais são impuros? Aqui é puro e aqui é impuro, tá? É de escama, é de escama, é de escama. Pode colocar, pode colocar. Eles estão colocando aqui o porco e tem o caranguejo e tem o morcego e tem um monte de animal. De repente, terminaram? Estão tranquilos? Querem confirmar? Tudo certo? É, vocês que sabem, porque tem tempo, porque tem tempo. Se vocês acharem, vocês que sabem. É uma prova que vale 20 pontos. Né, vale ponto, vale ponto o tempo. Se quiser fazer uma conferência rápida. Não, não, não? Beleza, então. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Qual o nome babilônico que Daniel recebeu quando ele foi capturado? Belté Sazar. Certa a resposta, Belté Sazar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Última prova, Tangram, 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 Tangram. Vocês têm um minuto, Miguel, um minuto. Ele tem um minuto para terminar essa prova? Vai, consegue, vai que vai. Mas ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Peraí, peraí, vai, vai, vai. Cachor, encaixor, encaixor. Aê! 4 minutos e 20. Parabéns, pioneiros do Vale! Parabéns, pioneiros do Vale! Nós vamos contabilizar aqui as respostas. Foram muito bem, hein? 4 minutos e 20. 4 minutos e 20. Muito bom mesmo. Vamos contabilizar aqui as respostas, tá bom? E a gente já volta agora com o próximo clube. Clube Ômega, vamos lá. Agora a vez do Clube Ômega. Já estão preparados aqui do meu lado. Vocês entenderam, cada prova aqui vale 10 pontos. A resposta, 20 pontos. E o mais rápido tem um bônus de 40 pontos. Estão preparados? Vamos lá? Em 3, 2, 1. Pera aqui, primeiro eu faço a pergunta. Depois da pergunta, vocês vão pra cá. Acertando ou errando a pergunta, tá bom? 3, 2, 1. Tempo! Qual era o nome da mãe de Ismael? Qual o nome da mãe de Ismael? Sabe? Era... Sara. Não! Sara era a mãe de Isaac. Vai lá, bexiga, 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 bexiga. Vamos, 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 vamos. Chegou perto, chegou perto. Vai, vai, volta. Não deu. Só não pode pôr a mão no copo, não pode pôr a mão no copo. Isso, garoto. Coloca o copo aqui. Mais um, mais um. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Pode ir, pode ir. Ele tem fôlego. Muito bem, muito bem. Ele tem fôlego. Vai, vai. Enche mais essa bexiga, rapaz. Aê. Vamos lá, vamos lá. Dois copos, dois copos, só mais dois. Corre, 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 corre. Aê, aê, aê. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Último copo, último copo, último copo. Vamos, 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 vamos. Aê. Próxima pergunta. Próxima pergunta. No segundo sonho de José, quais elementos, no segundo sonho, se curvaram perante ele, no segundo sonho? Deixe de trigo. No segundo sonho, resposta errada. Sol, luas e estrelas podem ir para os dez mandamentos. Bora para a próxima prova, dez mandamentos. Vamos, vamos, vamos. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda ele a colocar os dez mandamentos em ordem. Vai, vai, vai. Só uma pessoa coloca, as outras podem opinar, tá bom? Vocês podem ir separando aqui para ele, podem ir falando, podem ir ajudando, vendo se está certo, se está errado, mas só uma pessoa coloca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Vamos lá, isso aí, isso aí. Já colocou três mandamentos, colocou mais um mandamento agora, quatro. Cinco. Os dez mandamentos estão em Êxodo 20. Êxodo 20. E até hoje, nós cumprimos os mandamentos do Senhor, que foi dado a Moisés, lá no Monte Sinai. Colocou sete, colocou oito, colocou nove, confere se estiver pronto. Terminou, confirmou, beleza, beleza. Vamos então para a próxima pergunta. Próxima pergunta, olha aqui para mim. De onde era a rainha que visitou Salomão? De onde era a rainha que visitou Salomão? Rainha de... Se não souber, pode passar. Passa, passa. Animais puros e impuros, vamos lá. Puros deste lado e impuros deste lado podem ajudar. Só não pode pôr a mão, tá bom? Só pode ajudar. Isso. Isso. Puro e impuro. Impuro, isso. Vamos lá. Então a gente tem cachorro, nós temos gafanhoto, lagosta, peixe. Aqui é puro e aqui é impuro. Tá fazendo isso? Vamos lá, já entendeu. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Caranguejo. Caranguejo, peru, porco. Porco. Pode ir, pode ir. Não precisa arrumar, não. Morcego. Isso, morcego. Cobra. Pato. Galinha. Cervo, coelho, polvo. Isso é uma águia, um gavião. Falcão, gavião, esse tipo de animal. Tá certeza? Terminou? Próxima pergunta. Que nome babilônico Daniel recebeu? Beltesazar. Certa resposta, Tangran, 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 Tangran. É agora, é agora, é agora, é a última prova. Vamos, vamos, vamos. Prova do Tangran. Vamos, três minutos e trinta e quatro. Vocês têm um minuto e meio. Deixa ela se concentrar. Pode ajudar. Pode ajudar, pode ajudar. Não, não, só pode ajudar. Só uma pessoa mexe, mas pode trocar de pessoa. Vocês têm um minuto. É, você não pode pôr a mão ou ela, ou você ou ela, tá? Então, beleza, vai, pode ir, mudou, mudou. Mudou a pessoa. Trinta segundos. Vai que dá tempo. A gente consegue fazer em cinco segundos. Quando encaixa. É difícil, gente, é difícil, é difícil. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. Tempo, mas vocês foram muito bem, foram muito bem, foram muito bem, uma salva de palmas pro Gumi. Ômega! Vamos lá, gente, levanta esse astral. Agora a gente vai contabilizar. Vamos, vamos contabilizar e vamos ver quem é o último semifinalista desta primeira temporada. Que final foi esse, Brasil? Muito emocionante demais, demais emocionante. Eu acho que foi o mais disputado até agora. Foi, foi muito disputado, os dois, ó, quero dizer uma coisa, os dois clubes, vocês estão mais do que de parabéns, porque foi muito disputado mesmo, parabéns, os gravadores, vocês arrasaram. Mas vamos lá, vamos anunciar. Vamos lá, né? O Clube Ômega chegou nessa prova, nessa etapa, com 140 pontos. Dos três desafios práticos, eles só erraram ali nos alimentos impuros, teve aqui um animal que eles erraram, então eles totalizaram nessa prova, 50 pontos e no total eles terminam com 190 pontos, Ômega! Aê, Ômega! Parabéns, Ômega! Muito bem. E aqui do meu lado esquerdo, o Clube Pioneiros do Vale, eles estavam com 120 pontos, certo? Eles também erraram ali um animal impuro e puro ali, vocês erraram. E vocês fizeram, e vocês fizeram 80 pontos, totalizando 200 pontos! E mais 40 pontos de bônus, ou seja, 240 pontos, o Pioneiros do Vale venceu! Parabéns, Pioneiros do Vale, é o último semifinalista! O último semifinalista, bora! Parabéns, Clube Ômega, obrigado pela participação. Parabéns, Clube Ômega, vocês arrasaram também. E olha só, próximo episódio, nós já vamos começar as semifinais. Você já tem aí um clube que você tá torcendo, um clube que você quer, que ganhe, que você tá simpatizando por ele? Pois é, eu quero você aqui na semifinal, torcendo junto comigo. Porque aqui neste programa, quem sabe... Prova! 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 E aí E aí